Música Essa é a Mega Som, aqui você encontra tudo o que você precisa em instrumentos musicais, equipamentos de som, além de acessórios em geral. Você encontra ainda iluminação para salões e para shows. Agora essa semana está acontecendo uma promoção muito bacana para quem quer começar a tocar um instrumento. É isso aí, violão, guitarra e teclado para estudo. Presta atenção nas ofertas da semana. Você leva violão Ashley de R$ 390 por apenas R$ 350, violão TMX R$ 140 apenas, violão Giannini a partir de R$ 180, violão Crafter Elite de R$ 1.100 por R$ 990. Esse já é para profissional, né? Claro, porque aqui você encontra todos os tipos de instrumentos. Agora presta atenção nesse lindo teclado KB de R$ 280 por apenas R$ 250. E está acontecendo o Festival das Guitarras. Você vai levar a guitarra Cruiser de R$ 350 por apenas R$ 290. E tem as marcas Golden e Condor nos modelos Les Paul e também Dolphin no modelo Stratos. Além disso, você vai poder parcelar os seus instrumentos até em 12 vezes nos principais cartões de crédito. Aqui na MegaSom é assim. Tudo o que você precisa para começar a tocar e também se você já é profissional, aqui você encontra MegaSom. Música de qualidade para você com os melhores instrumentos musicais. Música de qualidade para você com os melhores instrumentos musicais. Música de qualidade para você com os melhores instrumentos musicais.